E agora foi, viu? Tô me deixando nervosa. Tá bom, Márcio, chega dessa música. Só um minuto. Só um minuto. E... Vou fumar uma pedra antes do chão. Agora! Oi, gente! Vamos botar a boate no chão! Vamos, gente! Animação, bom dia! Ai, Márcio, você tá tão longe. Cadê você, gente? Tudo bom, Samir? Oi, Márcio? Oi. E olha que eu tô tão narrador de bingo. Tudo bom, Sandra? E olha que eu pedi pra colocar sua cabine. Ah, lá na casa do tio do pastel. Pedi pra transferem pra lá sua cabine, mas, infelizmente... Ah, sim, dá pra mim te ver. Uma camiseta com uma faixa branca. Isso, né? Eu nem vou falar nada. Melhor não. Vamos lá, ô, Robertinho, a gente... Antes de... Olha, hoje, mais uma noite. Mais uma semifinal. Eu, antes de trazer as atrações, posso dar um prêmio? Você tá meio... Um simpásico, posso dar alguma coisa pra alguém que tá aniversariando hoje? Presente, vai que você tá bonzinho, dá um apartamento. Nada, muito rápido, alguma coisa? Então, vamos lá. Tem alguém que veio hoje torcer pra alguma candidata que tá conhecendo a casa pela primeira vez? Vamos lá? Ai, eu não sei o outro que serve mais. Olha isso aí. Hoje vai ser... Vem esse menino aqui pela primeira vez na casa. E, vamos ver? Fazendo a boba, né? Não quer vir conversar comigo? Não, não dá. Não, não. Da Bahia, você veio dar diretamente? Da Bahia? Deu pra ser uma boba, né, minha filha? Só ver aqui, então, pra gente conversar. Tem mais alguém de fora? Bahia? Tá onde? Franco da Rocha, de fora, também pode ver. Franco? Ah, eu queria parabenizar um grande amigo meu. Fafu, que tá aniversariando hoje. Cadê, meu amigo, gente? Cadê o Fafu? Cadê essa filha da puta, cara? Agora que errou, né? De Natal? Tá faltando um mês, a gente tá em novembro. Vem rapidinho. Cadê o menino? Gente, sobe, a gente tem horário, hein? Tem que ser uma coisa rapidinho. Franco da Rocha. Ô, Bajo, aumenta só um pouquinho meu microfone, pra ele não ter que ficar gritando. Natal, Franco da Rocha. A distância pra chegar em Franco é a mesma de que pra Natal, viu? Cadê? Mais alguém de novo? Tudo bom, Wagner? Ai, Wagner, eu arrasei, né? Sou uma pessoa que tenho ética, sou profissional. Sou viada. Mais alguém? Tem algum homem, gente, hoje? Um hétero? É o que é humano, gente. Nunca acho um rapazinho. Você é aniversário antes de santo. Sou da igreja, já vem chegado, tem um salomão. É mulher mesmo? Xochota? Mentira! Vem aqui. Entre o nosso ano, quero o quê? Casa de forró, né? Deixa ela passar, gente, que a escada é ali, rapidinho. Isso, você vai até o final, lá à direita, pega o elevador, terceiro andar e cão da mesa e banho. Aí você chega aqui. Vamos lá, então? Conhecer, você é de Natal, desculpa. Natal, Bahia, Franco da Rocha. Até que não tá tão franco, hein? Você da onde? Natal. Caramba, você não é candidata, se coloca no seu lugar. Ima da Gretchen. Você é da onde? Deixa uma pôr no meio, vem, rapidinho. Você trouxe um presente pra mim? É a sua mãe? Não é a sua mãe? Ai, mentira, filho. Ah, Isabelle, tô passada. Você veio da onde? Eu sou de Campinas. Eu sou de Campinas. Tá, e é o Wagner que tá fazendo o seu modelo, Wagner? Quem que leu esse modelo? Chama o Wagner. Quem tá fazendo o seu modelo? Quem te veste? A palha de senhor. Tá? Ô, gente, não faz isso com a mapoja, gente. Vamos lá, Marcio, rapidinho, nós vamos colocar uma música. Quem melhor arrasar já leva um drink, vai tomar meu cu. Tá? Arrasa, hein? Vamos. A Isabelle, tô tão emocionada. Márcio, Sandra, reage. Márcio, Sandra, reage. Só faltou um pé de quatro óculos, ó. Dá uma melhorada nessa coreografia, hein, Franco? É lá que tem o manicômio, né, gente? Franco, Marcio? Você tá arrasando, hein, Guete? Já tem sete estrelas pra você. Você deve ter a mão senora e me, ó. Vou sentir, ó. Vai, Márcio. Vai, Márcio. Vai, Márcio. Vai, Márcio. Vai, Márcio. Vai, Márcio. A gente, o que que eu tenho hoje? Vamos para... Você é quem, né? Sim. Tá na cara também, só me encontrei, porque faz parte da profissão, hein? Seria ativo, passivo ou feliz? Reflexivo. Reflexivo, pra você que está vindo pela primeira vez, sabe? É uma pessoa que gosta de um corpo repetido lá no espelho Aonde está refletindo, bicho? Elas estão ganhando o corpo Você chuva, né? Estão chuva Vamos lá, você gay? Estou Ah, eu comi, bicho Não, porque eu sou chachado Você prefere ser mais o quê? Ativo ou passivo? Ativo Ativo, bicho, senão que ela é esperta Você tira o pão, ela já segura Ah, tá boa, e você? Como é que está? A bicha que dá o cu pra essa, tá com raiva do cu, né, amor? Você leva ela pra sua casa e pergunta A bicha pergunta pra ela Você quer fazer o quê? Ela fala Você sabe Você fala, vai com essa porra, e não se fala pra ela Agora você, macon Ai, menina E olha que pode garantir Eu acho que ela é vereadora, né, de Campinas? Alguma coisa de... Você é mulher mesmo ou é entendida? Eu sou mulher mesmo Mulher mesmo, né? E o resultado já tem que sair agora Vamos decidir Por abraços A mais aplaudida ou mais aplaudido Vai levar o prêmio da casa, hein? Eita, menino É melhor já ir, tá bom? Obrigada Vamos saber, Franco da Rocha Franco da Rocha Já pega o Macarona com Campinas Eu acho que é Amapô É Amapô! Arrasou Olha, você vai lá Treia Você vai lá Tá vendo aqui? Olha lá, ó O que você quer, sua sarafara? A gente tem horário Eu vou te dar uma... Joga esse peito pra ver se esfriar Essa moceta Olha lá, ó Você não quer pegar o drink ou, Tia Sueli? Olha lá, ó Lá no bar Você vai procurar um dos rapazes Vai falar assim Eu fui a vencedora Eles vão te dar um drink pra você beber E ficar bem felizinho a noite inteira E obrigada pela simpatia, né gente? Os aplausos Caraca, Tora e Arrasa Bom, gente Como eu havia dito no começo Hoje mais preliminatória Do nosso tão badalado concurso Drag Danger Que tem 20 mil reais em premiação E como vocês sabem As pessoas que estão vindo aqui prestigiar o concurso Sabem que nós temos sempre algumas atrações Que fazem a abertura E depois vão pro nosso corpo de jurado Tá bom? Então ela, que eu vou trazer agora É o nome de peso Que também vai fazer parte do nosso júri E vem abrir essa noite com uma energia maravilhosa Que dispensa...